Diante de tanta novidade no sábado, a gente deixou algumas para tratar justamente no domingo. Fala galera do YouTube, beleza? Sou João e vim aqui no seu domingo falar de Bahia com você. E assim a gente vai trazer uma informação um pouco atrasada, bem verdade, mas aí talvez com um pouco mais de completude. Não que os colegas da mídia não tivessem feito o que deveriam ser feito e o papel da melhor maneira possível. Mas antes de trazer a informação, peço amorosamente, faltam 95 inscritos para chegarmos a 20 mil. Me dê esse presente para além de clicar aí no botão de like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e fazer esse produtor de conteúdo começar a voltar a sonhar e voltar a sorrir, porque é muito importante. Convido vocês hoje às 8 da noite a falar sobre Bahia numa live descontraída e trabalhar sobre essas especulações que estão rolando de mercado. Meu amigo Bara, do rádio Bara, e um abraço, um cheiro no coração dele, traz a informação que esse homem maravilhoso será o CEO da SAF do Bahia, Diego Gigliani, executivo, diretor executivo, responsável pelos clubes do City na Europa, América Latina e parceiros. O Bara deu vários detalhes no vídeo dele e eu vou dar os meus detalhes. Eu vou tirar só o Bara aqui da tela para deixar o Gigliani na tela aí sozinho e dizer tudo o que você que é torcedor do Bahia precisa saber sobre Diego Gigliani. Uma curiosidade é que ele viria para a Assembleia aqui em Salvador para a SAF no dia 3 de dezembro. Ele perdeu o voo e ele não esteve aqui. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre quem é Diego, o que ele faz e quem é. Diego é argentino e ele terá um papel muito importante na SAF do Bahia. Ele é diretor de um geral de clubes emergentes do City Football Group, certo? E essa informação a gente pegou no canal do Bara e a gente está fazendo um compiladinho para trazer para vocês. Gigliani trabalha junto ao City desde 2013, quando fui contratado para subir um cargo importante na expansão do conglomerado. Ele é o principal responsável do City Football Group em todos os clubes da União Europeia, América Latina e Japão. Ele é responsável, por exemplo, com Polo Girona da Espanha, Troye da Fansa, Lomel da Bélgica, Montevideo City Torque do Uruguai, Yokohama Marinos do Japão e Bolívia da Bolívia. Também vem assumindo um papel importante na diretoria do recém-adquirido clube do Grupo City na Itália, o Palermo. Membros da diretoria executiva do City Football Group, o Gigliani trabalha diretamente com o CEO dos grupos e dos diretores esportivos locais de cada clube, sendo responsável por traçar estratégias, objetivos, definir metas e fornecer sinergia para a implementação da filosofia. Então, para começo de conversa, a gente tem o Gigliani, que é o cabeça de tudo, abaixo dele, Soriano, caras que entendem muito da visão do grupo, o que o grupo quer, como o grupo quer, do jeito que quer, como vai executar e quem vai executar. Muito importante para o nosso desenvolvimento e adaptação enquanto SAF, pois parece que eles entendem quem somos enquanto torcida e a infecção de saco é brutal. Então, o Gigliani entende. E antes de assumir um papel, o cargo responsável pelos clubes detidos pelo Grupo City, ele liderou as áreas de mídia digital e inovação, bem como as atividades de marketing, gerenciamento e relacionamento com os torcedores do Manchester City. Ó, vamos ficar ligados nisso aí. É importante que a SAF do futebol mantenha boas relações com as mídias, tanto elas convencionais quanto as independentes, para poder a gente estar vinculando e fazendo ações bacanas da SAF do futebol do Bahia para os torcedores, em seu currículo, as nomeações de líderes de esporto sub-40 e os 20 melhores inovadores da esporte TETI. Antes de engraçar no esporte, ele acumulou 12 anos de carreira em consultoria e gestão de analista de sócio e nas áreas de telecomunicação, mídia e tecnologia da Oliver Wyman. Atuou também como gerente da Mercê Magnum Consulting. Argentino, foi criado nos Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, formado na Boston University, com MBA na The Wharton School, fala espanhol, inglês, português e francês. Diego esteve em Salvador, junto com a diretoria do Grupo City, em setembro, para a entrega da proposta e a reunião com conselheiros. O Barabaía passou as informações e a gente está aqui trazendo elas de uma melhor maneira para vocês. Acredito demais que esse homem que está na tela será o CEO da SAF e vai tocar o processo da melhor maneira possível. Provavelmente não vai ficar em loco full time em Salvador, mas toda vez que for necessitado o seu trabalho em encontro CEO, ele vai estar gerenciando e vai estar arrumando as coisas para arrumar a casa e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Eu gosto muito do nome, gostei muito da evolução e de como com uma semana, oito dias, nove dias de SAF, o Bahia está caminhando rápido, não está perdendo tempo, não está olhando para trás, não está se esgueirando e está mostrando que pode fazer as coisas diferentes. nomes como o do próprio Diego, nomes como o próprio Cadu Santoro, nome como Marcelo Teixeira, como o nosso querido Renato Paiva e a sua comissão, algumas saídas que são importantes. A gente aguarda ansioso por outras saídas, sim, pois dessa forma a gente vai ter um clube mais limpo, dessa forma a gente vai ter um clube mais altruísta, por assim dizer, e essas coisas vão funcionar da melhor maneira. Acredito demais no trabalho dessas pessoas, pois foi a isso que a gente votou na SAF, para acreditar no City e fazer com que o City cresça e faça a gente crescer mais e mais ainda. Eu quero pedir humildemente o seu like e a sua inscrição. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Hoje, excepcionalmente hoje, provavelmente teremos três conteúdos, dois vídeos e uma live, e aí, como domingo a gente dá uma tirada no pé do acelerador, eu vou alternar, vou dar uma acelerada, porque segunda tem apresentação e eu quero ver o que o Bahia vai trazer de novidade no plantel para 2023. Deixe aí o seu like, tamo junto e um boa Bahia! Tchau, tchau!